Lá, fábrica, barbearia dentro da Gisele Grenza Hell Studio aqui no Sulzano Shopping. O negócio aqui vai muito além do que barba, cabelo e bigode. Tem cerveja também e outros procedimentos que hoje o homem gosta de se cuidar. O que, por exemplo? Gente, tá fazendo sobrancelha, barba, terapia. Não adianta só fazer a barba não, ele quer receber a massagem também. E o que é barba, terapia? Olha, cara, vamos colocar você aqui deitado, vamos jogar uma toalha na sua cara, vamos começar a massagear, você só vai acordar com a barba pronta. É isso aí, tá pensando que só mulher tem vez? Aqui na La Fábrica Barbearia você vai sair bonitão como a exigência das mulheres atuais, não é isso? É isso aí, meu irmão. Casal aqui tem vez, um lá embaixo e o outro lá em cima. É isso, vem pra La Fábrica Barbearia. A Fábrica Barbearia você vai sair bonitão como a exigência das mulheres atuais, não é isso, 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 não é isso.